MÚSICA 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 Vai, raspa aí, vai, raspa, raspa, vamos. Vai, sobe, boa, o pé, o pé. Almeiga, pique em pé, pique em pé. Não, 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 vamos. Vamos. Tudo igual, tudo igual, raspa de novo. Vai. Sobe, 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 fica por cima, por cima. Vai, vamos ao plato, vamos ao plato, vamos ao plato, ajustou. Boa, boa. Aperta, 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 gira. Vamos, sobe, 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 ajusta aí. Tira o pé dele, tira o pé dele. Fica por cima, fica por cima, tira. Parou. Tem que estabilizar a posição. Vai. Vamos, 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 você está na frente, vai. Vai escalar, vai, vai escalar. E não vai sair. E fechada, tem que fechada, tem que fechada. Cuidado dos braços, não vier. Passou, 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 estabiliza, estabiliza aí, estabiliza. Padrinho no chão, padrinho no chão. Padrinho no chão. Frente, frente. Pega, 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 vamos, vamos. Saiu ao outro lado, vamos ao plato. Frente, frente. Pega, 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 pega. Vamos, vamos. Saiu ao outro lado, o outro lado. Pega aí, pega aí, pega aí. Vamos, vamos, vamos. Pega, pega. Saiu ao plato de novo, ao plato de novo. Vamos. Deixa não, não deixa não, tem que ficar por cima Graça e cabeça Amoplata de novo, Tino, vamos? Vamos, Amoplata, ele é um curto de prazer Aí Encaixa o Amoplata, encaixa o Amoplata Deixa ele pular, não, deixa ele pular, não Não vai pegar, Peter, atendido Já na sua perna se tem que ir pra trás e pula Deixa ele pular de novo Deixa ele pular de novo Pega, maior que continua por cima Pega, 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 pegou, 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 Tino, vamos, vamos, pega, pega Fica por cima, fica por cima dele De novo, de novo, vamos de novo Fica por cima dele, Tino Fica por cima dele, tino Boa Dois de novo, Rui quis Vamos veropia da sabe Vamo, pediu de tra a Vamos, Vitor, não deixe ele descansar, Vitor. Vitor, olha o tempo, 30 segundos, cuidado com o piano, o tempo do braço, cuidado, não deixe ele passar essa lapela não, o tempo, 20 segundos, 20 segundos, só mais 20 de novo. 15 segundos de novo, aí não vai, 10 segundos de novo, aí acabou, Dino, aí acabou. Uau, 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 uau. Uau, uau. 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 Obrigado.